O Pato Futsal visitou o líder Foz Cataratas na décima rodada da série Ouro, jogo movimentado no ginásio Costa Cavalcante, e com o Pato tendo grandes chances para abrir o placar. Neste ataque, Mazeto avançou, passou por dois, mas não conseguiu converter. Agora, Ribeirão recebeu o passe e tocou para Douglas mandar para a rede, pelo lado de fora. E o castigo veio na sequência. Gabriel recebeu na esquerda, passou pela marcação e chutou forte para fazer 1x0 o Foz. No minuto final, André chegou cara a cara com o goleiro João Paulo e mandou para fora. No segundo tempo, o Foz começou tendo esse pênalti. No chute de William Mineiro, ela foi no braço de Varejão. O atleta do Pato foi expulso. Na cobrança, Neto parou na defesa do goleiro Rian. O garoto veio do banco para salvar o Pato. Mas na frente não dava nada certo. João Lucas parou de novo no goleiro do Foz. Na máxima de quem não faz leva, Neto lançou Gabriel, que não desperdiçou. 2x0 o Foz. Com o goleiro linha na reta final, Ribeirão bateu e com o desvio de churrasco, o Pato descontou 2x1. Mas logo depois, o Pato perdeu a bola e o William Mineiro avançou para fechar o jogo. Foz Cataratas 3, Pato Futsal 1. O Foz lidera com 32 pontos. O Pato está em oitavo na tabela com 17 pontos. O que é 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 O que é isso?